Música 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 Vem com nós assim Calma Ae Uou 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 Ae Então firmeza agora vamos fazer esse rap Agora é contra o baiano e cê tá ligado que as ideias é cheque Então cê sabe já ouviu Depois dessa batalha vai falar que é o reféu que é barril Mas não é barril de forma, barril de gíria baiana Então cê tá ligado que aqui não se engana Então cê pode pá, então cê pode pá Cê quer ser desconhecido que vem até com crachá Ae Moleque não é assim Não precisa vir que todo mundo sabe que você é o baiano ruim Então cê tá ligado mesmo eu de sul de baiano Nem falo que eu prefiro Baco é tio do blues Porque cê tá ligado que cê tem que entender Em questão de Baco é tio do blues, de Baco você é ERE E aê baiano Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Porque o seu cheque é sem fundo É isso ai você não aguenta E eu mando o verso brabo meu parceiro a rima me sustenta E é sem parar E eu chego eu sou baiano Você com essa barba tapou a cove do muçulmano Você entende É isso Freestyle na hora Foda-se Ai 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 Padei E essa barba ai mesmo Barulho para as rimas do refeão Barulho para cima do Baiano 1 a 0 Baiano, Baiano recomeça Vai que vai Ai papai Chama na chinela E o pessoal fala rou, e eu chego no meu flow É tipo Pelé meu parceiro marcando o gol Na copa de 70, só que você não aguenta Meu freestyle é brabo, meu parceiro me sustenta Já falei que Baiano arrebenta com a sua cara Porque a rima é rara e o moleque chega e dispara É apenas um freestyle, isso que é improviso E eu chego meu parceiro, você tá no prejuízo Eu chego e analiso, tipo a Mona Lisa Então meu parceiro minha freestyle só reprisa Entende, então saia, dessa brisa tá viajando No freestyle é brabo, você tá moscando Não aguenta, já falei E até tentei Você não adianta, não serve no freestyle Já assimilei Aí, aí, aí Pum, pum, pum Então mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aí Aí, no finalzinho não adianta Ter inteligência e nem vem com a voz do gog Pra tentar vir com referência Então Mantenha um pouco aqui, cê não improvisa Com as mina você não faz nada Porque com Mona Lisa É foda Você ramela mesmo Então independente Eu te falo que agora aqui cê não faz parte É Michelangelo, é da 20 Só que quando eu faço rima É o meu freestyle que é uma obra de arte Então Você já sabe mesmo, moleque Quer falar até que é sem fundo no cheque Então cê tá ligado que você fez feio Meu cheque é sem fundo Quer dizer que no seu fundo já tá cheio? Terceiro! 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 Meu pai amado, os caras gostam, mano, eu tô ligado Terceiro! 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 Ter Fala do GOG meu parceiro na internet Só que hoje te mato até com o flow do Felipe Ret Assim que eu faço é sem carro E hoje eu chego no freestyle baiano É babé tipo a dolu Você tá imitando ret? É papo reto Pra você imitar melhor faz de viado e começa a pegar traveco Então, aê, super no lugar aliado É ret que no rap você tá muito chapado Chapado é um caralho parceiro, esse é o compacto Porque meu parceiro com Jesus já tem um pacto Por isso eu frego, aqui eu sou convicto No versado baiano é brabo, por isso que eu sigo invicto Baiano é brabo, baiano é brabo e pode crer Vem falar de Jesus com pacto, essa rima é mó clichê Então não adianta no improvisado Você tá com Jesus, mas o meu rap que tá incorporado Baiano é brabo, baiano é brabo É na sessão, tá tendo uma convulsão Que isso meu parceiro, não adianta Vai tomar sua tarde a preta, o reféu parece com uma onda É isso não, olha só, cê tá moscando É que essa voz de trouxa aqui na rima eu tentei tá te imitando Falou de muçulmano, eu vou nessa parada Só porque na sua quebrada essa pilha é bumbum granada É isso que eu faço, eu mando meu verso Meu parceiro, esse eu compasso Sabe por quê? Cê tá moscando Cê nunca vai me ganhar nem imitando O próprio fã do baiano Eu nunca vou te ganhar, você é gênio Até porque ganhar não vou querer ter um bosta Desse de prêmio Então, cê tá ligado na questão Ganhar, quero ganhar ouro Eu não quero ganhar latão Nossa senhora Dá mais pro batalha aí, família Na moral, mano É por isso que eu amo vocês, velho Cês mexem com cor de orgulho, velho Puta que pariu, velho Então vai, então vai Barulho para as rimas do baiano Barulho para as rimas do reféu Fale! Dois ouro em que é fale!